Quero saber o que é que a pessoa tá... Levanta! Levanta, pessoa, levanta! Porque eu já fiz tanta besteira nesse programa e quando ele falou comigo no meu ponto, eu falei meu Deus, ele tá aí desde que hora? Levanta, Ivan Nascimento, mande aquele beijo, olha ali a careca. Mande um beijo, mande um beijo assim, tá de folga essa semana, coração explode pra você, amor! Meio só pra ver o desfile, é uma coisa impressionante essas coisas que acontecem aqui, olha, 12 horas e 11 minutos, ainda bem que ele chegou só no final, ele não viu as coisas que eu já fiz aqui hoje. Olha só minha gente, depois a gente... Ai Eduardo, sabe nem brincar, disse que vai te contar tudo depois de acabar o programa, o que eu já aprontei hoje aqui, ele pode ver depois pelo portal o programa, não precisa de ninguém pra dar recado. Olha só, 12 horas e 11 minutos, você que tá aí do outro lado... É isso? Não, tô não, meu filho, tô não, tô com medo dele, que ele tá uma coisa. Olha só gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre manifestação. Servidores do Emoã fazem paralisação em frente à sede do governo e protestam contra a decisão do governador. Vamos ver aqui na tela. Olá Márcio, olha, dos 680 funcionários do Emoã, 40% vieram aqui para a frente da sede do governo reivindicar que eles sejam ouvidos pelo governador do estado. O motivo é que o governador teria anulado a votação para a direção do hospital. A gente vai conversar agora com a Cláudia Abraim, que é gerente de sorologia. O que foi determinado pelo governador, qual o motivo dessa anulação da votação? Bom dia a todos. Eu sou representante de um laboratório que é muito respeitado dentro da Fundação Emoã. Nós fazemos exames de sorologia e de biologia molecular para todo o estado do Amazonas, para 45 municípios do interior do estado. Fornecemos sangue para toda a população, fornecemos sangue para os hospitais públicos e privados e ainda fazemos exames para Acre, Roraima e Rondônia. Nós não paramos, o fornecimento de sangue não vai ser prejudicado. Nós trabalhamos sábado e domingo para deixar sangue para a população. Agora, o que nós estamos reivindicando aqui é que o nosso direito a voto de eleger o nosso diretor-presidente seja respeitado. A nossa eleição transcorreu com legitimidade. Nós tivemos uma assembleia dos funcionários, de qual a pessoa que é autor dessas calúnias, dessas denúncias, esteve participando. O que ele alegou? Ele alegou que houve movimentos exclusos. Ele alegou que houve distribuição de cargos, distribuição de plantões extras e isso não é verdade. As pessoas que participaram do comitê eleitoral foram eleitas por uma assembleia, com todos os servidores da Fundação Emoã, inclusive essa pessoa que é autor das denúncias. Ele estava presente, ele fez a sua votação e nós temos gravado e temos o nome dele assinado na ata. Eles estão alegando que a nossa eleição não foi legítima. Ela foi legítima, o nosso diretor foi eleito com 60% dos votos e todos os fatos nós temos provas e podem ser apurados claramente. O que nós queremos é, senhor governador, nos ouça, nós somos funcionários respeitados, funcionários de carreira e o que nós queremos é o direito à defesa. Nós sabemos que o senhor é uma pessoa respeitada, não estamos aqui em nenhum momento desrespeitando porque nós votamos no senhor, nós confiamos na sua integridade e nós queremos que a instituição, que a Fundação Emoã continue sendo uma instituição respeitada e que tenha o seu direito a voto e a sua autonomia assegurada e nós dependemos do senhor para isso. Nesse momento existe algum serviço no Emoã que está prejudicado, está com o serviço parado? Ainda, ainda não está nada prejudicado porque o nosso objetivo é que o governador nos ouça. Mas, se nós vermos que não vai ter essa possibilidade, nós infelizmente vamos ter que traçar outras estratégias porque os próprios pacientes, os próprios doadores estão se recusando a doar se essa situação continuar. Muito obrigada, então, pelas informações. Olha, Márcia, por enquanto a manifestação aqui continua em frente à sede do governo na Avenida Brasil. Em alguns momentos o trânsito foi prejudicado, os servidores bloquearam a avenida e aos poucos aí essa manifestação vai acontecendo. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta. Tudo precisa ser discutido, para se chegar aí a um consenso. Olha só, gente, são 12h15, solta a sirene, Ricardinho, porque olha só o que a gente vai trazer para você. Um detento foi morto dentro de uma cela da penitenciária no município de Iranduba. As informações com a repórter Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. O preso Carlos Walter Parente tinha dado entrada na delegacia de Iranduba na noite de sábado por roubo de um carro da Eletrobras Amazonas Energia. Segundo informações aí da polícia, quando eles foram fazer a revista no domingo, encontraram o corpo de Carlos asfixiado na cela. Eles falaram que quem matou o Carlos foi o companheiro de cela dele, Lucas Matheus da Silva, de 19 anos, que confessou o crime. Segundo informações da própria polícia, os dois já eram rivais do tráfico lá no município de Iranduba. O Lucas já estava preso, já faziam dois meses pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo de veículos e agora o Lucas vai responder também por homicídio qualificado por asfixia. Informações é que a cela em que os dois estavam presos tinham mais 14 detentos. Tatiana Sobreira, para o programa Agora. Eu queria saber do que ele está rindo, o que ele ainda acha engraçado. Mata o cabra e ainda fica rindo o Lucas, né? A justiça está no encalço, a justiça vai pegar e vai fazer ele pagar legalmente, dentro do que diz a lei, essa morte. E outra coisa, o preso era a responsabilidade do município de Iranduba. O preso tinha que ser garantida a situação física, a condição física e a vida do preso. Penitenciária de Iranduba era responsável pela vida dele. E agora eu quero saber do que ele está rindo. Porque uma pessoa que está presa e agora vai responder também por homicídio qualificado, não tinha motivo para rir, tinha motivo para chorar. 12 e 17, vem aqui comigo, vamos lá mudar de assunto. Como vocês dois, todos os dois magrelos, né? Gente, não tinha como não dar aqui. Aí como os dois aí, né? Justamente. Alice, você é o? Rainerio. Rainerio, prazer, Márcia. Tudo bom, Rainerio? Tudo, graças a Deus. Pode segurar o microfone, alguém tem que segurar esse microfone, vai ficar contigo mesmo, né Alice? E a gente vai começar a falar agora sobre a moda pro ano novo. O que é que tá up? Tá certa essa expressão? Tá porque eu sou meio chiquada, né? Corretíssimo, corretíssimo. O que é que tá de modê, né? Pro ano novo, qual é a tendência do ano novo, né Alice? O que é que tá aí? A gente vai entrar agora com o primeiro look, que é um vestidinho, adoro esses vestidinhos soltinhos aí, vai me explicando. A gente vai entrar agora com um look, né? Que você pode usar tanto pra uma festa, assim, no Réveillon, no barco, né? Que é a tendência agora do gripi na manga, com essa manga mais, assim, sino, tecido de chicano. Enquanto você pode colocar uma rasteirinha também pra ficar mais à vontade. Justamente. E o detalhe dele, Márcia, é um detalhe sutil. Ah, não, ele tá bem na tela. Então, assim, ele é aquela brincadeira do mostra e esconde. Então tá super confortável esse vestidinho. Uma coisa discreta, mas elegante. Justamente. E o detalhe também do cinto, porque justamente pra cinturar, porque ele tem uma fórmula retângulo esse vestido. Uma batinha, né? Então, o detalhe bacana daí é o cintinho que pôde formar a cintura. Como é o nome da modelo? Stephanie. Linda, por sinal, candidato a Miss Amazonas. Aí a Stephanie dando o recado, candidato a Miss Amazonas. Ok, Stephanie. Stephanie, muito obrigada, viu? A próxima, a próxima, a gente é a próxima concorrência. Presta atenção. Próximo modelo aqui, vamos lá, pode entrar. Aí já é um ponto de cor pra quem vai curtir o ano novo, não é? Então, pra quem é supersticioso, se liga também no financeiro. Então, o amarelo é o dinheiro, né? O dinheiro, a riqueza, enfim. Aí deu um shortinho saia, com uma blusa, né? Com a manga mais curta e o detalhe de renda. Também mostra e esconde a transparência. Sempre, isso é o que tá hoje na moda. Essa questão de usar gripi, tela, uma coisa discreta, mas que tem um pouco de sensualidade. É isso? Justamente. Alice Ranieri. Nada muito discreto. Ok, como é o nome da modelo? Evelyn. Essa é a Evelyn, dá um sorriso, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Também candidata à Miss Amazonas. Também candidata, a Evelyn também é candidata à Miss Amazonas. E eram umas convidadas aí, fazer parte desse hall hoje. E o desfile é no próximo dia 27 de janeiro, né? Justamente, você tá convidada, viu? Tá ok. Estamos na área. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Quem é a próxima? A próxima é a Luísa. A Luísa. Por favor, traga um pedaço de bolo pra Luísa, minha gente. Ela vem aí com o macacão, né? Super resort. Pra quem vai curtir também no baldeário chique. O Ivan, nosso querido Ivan Nascimento, que vai pro resort, passar a semana lá. Olha aí, ó. Muito chique. Muito chique, viu? Essa é a Luísa. Essa é a Mara Picaia, né? Com bordadinho na frente. Aí você pode abusar dos acessórios, né? E pode botar esse sapato assim nude, ou a gente pode botar um sapato de cor? Ou então, pode colocar um sapato de cor vermelho, acho que fica ótimo. Um vinho, um azul, fica perfeito. É legal sempre poder colocar um ponto de cor no branco liso. Ela pode até usar o cinto também. Eu acho que o cinto ia ficar um colar bem... Um maxi colar, um maxi brinco. As dicas, então. Sempre colocar o branco, mas você que vai emendar pode botar um colar, um cinto. Um acessório, né? O detalhe sempre pontua e dá mais elegância, não é? A peça. Então, são os acessórios, a maquiagem, enfim. Obrigada, Luísa. Luísa, preparei um coffee break pra você, tá? Pode ir. O próximo é o Eduardo. Não podemos reprimir os homens, né? Claro que não, modelo masculino. Aliás, hoje em dia o homem tá se tornando ainda mais envolvente na área de moda. Passou-se o tempo do orgulho e eles estão mais ligados a isso. Já o Eduardo, ele vem com uma pólo amarela, também ligada à superção, que é o dinheiro, enfim. E a bermudia é bem transada, bem trabalhada, o corte dele bem preciso, enfim. Pode ser usado com sapatente, na qual ele tá usando, até mesmo com alpacastas masculinas. Que é aquelas sandálias de couro que eu também acho bonitas, né? Justamente, uma sandália de dedo também fica ótima. De dedo, que é pra quem vai passar o Réveillon em casa, nada de ficar passando em família e passar no lamento não, tá? Tem que caprichar um pouquinho no visual, colocar uma coisinha mais de casa, mas mais arrumadinha, tá? Isso mesmo. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Próximo modelito, quem traz? É, agora é tendência. Agora, detalhe pra esse look. Um look com franjas e short saia, que agora é uma tendência que estourou aí no final do ano e tá com a mulherada. A tendência das franjas e o top encurtado, que é o croppé, não é isso? Que é o croppé, né? Porque esse short saia, desde o início do ano, que a gente vê muita gente usando de várias modelagens. E vai continuar agora. E tá mantido, e tá mantido até um certo período de 2015. É, e o gripi também, que agora você vê em várias roupas, né? Que é esse bordado. O gripi é esse bordado. É, e esse transparentezinho é a tela, né? É, acoplado no tule, que é a transparência. Então, assim, vocês podem usar e dar continuidade até um certo período das franjas e a transparência. É, vai continuar em 2015. Ok, muito obrigada. As franjas. Vai dar movimento, obrigado, viu? Próxima candidata, Mirella. Mirella. Também candidata ao Miss Amazonas. Mirella, também candidata ao Miss Amazonas. Mirella, oh meu Deus. Ela vem aí com trope, né? Muito enorme. Uma saia, pepum, aí com, novamente, aplicação de gripi na saia. Detalhe também pra esse top, esse tipo de top encurtado, Márcia, é que só pode ser usado com calça ou saia ou short, cintura alta. Tem que ficar sobre o umbigo. Só pode deixar essa pequena faixa da barriga aparecendo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Porque não é elegante você mostrar a barriga inteira, né? Justamente. Tem que mostrar só uma faixa da barriga. Só uma faixa da barriga. O que também facilita o pessoal que tá um pouquinho acima do peso, que também não pode deixar banha pra fora, não, minha gente. Pelo amor de Deus, viu? Independente da alcance. Isso aqui fica bonito. Uma saia, cintura alta ou uma calça pantalona também, cintura alta. Bem folgada, né? Aquela calça pantalona que eu também sou apaixonada. Então também é uma tendência que vai dar continuidade ao certo período em 2015. Lembrando pra vocês, quem tá arrumando aí os cabelos, a maquiagem, é o Emerson. O Emerson, deu show. Que fez um milagre em mim. Rapidinho, ele arrumou meu cabelo aqui rapidamente. Isso mesmo. Obrigada, Mirella, também candidata à Miss Amazonas aí no próximo dia 27 de janeiro. Quem é a próxima? É a Lores. A Lores. Lores e Stephanie, que eu chamei de Glória. O cabelo deu certinho com o modelo do vestido, que é o tipo ciganinha, não é? É, com o Peplum. Ficou muito legal. Peplum a gente tá vendo agora em vários vestidos, saias. Peplum é essa barra da saia, toda em ondas. Lores não guardou rancor não, né, Lores? Porque eu te empurrei da cadeira, né, minha filha? Guardou não, né? Então também vai seguir também a tendência. Ficou e vai dar uma continuidade também em 2015. Esse modelo com a ciganinha, né? Oxe, meu Deus. Tá todo mundo comentando no meu ponto. Olha, todas as meninas foram comentadas aqui no meu ponto. Meu Deus do céu. O seu irmão tem que ouvir tudo isso calada. O sutil tá no colo. Tá na parte do ombro, não é, Alícia? Olha, isso é muito importante. A gente vê que tá com o ombro nu, mas a barriguinha tá cobertinha. Tem que ter muito cuidado pra quem tem muito ombro. Não é interessante usar. Quem tem a proporção triângulo invertido, não é interessante usar. Quem tem braço de tacacaseira, né, minha gente? A gente só fica lavando ali a calça jeans, fica mexendo o tacho. Também. E essa, é importante dizer que esse Peplum, que é da barra do vestido, ele valoriza quem tem a perninha mais fina, assim, que nem eu, que não comeu bolo, né? Não comeu bolo, não comeu rabanada, né, Alícia? Tanto alonga, como dá um volume. É, dá um volumezinho. Dá um volume na perna, nas coxas. Ok? Lindo, lindo. Adorei com esse cabelo. Todas as meninas aqui, por favor. Eu quero que todas fiquem aqui nessa lateral aqui, por favor. Aqui na lateral, isso. Todo mundo aí. Muito obrigada a todos vocês que vieram, que mostraram essa beleza toda aí pra gente. O Eduardo também pode vir. O Emerson, venha também, Emerson. O Emerson. Arrumou, que foi quem arrumou todas as meninas aí. Muito obrigada. Tá aí pra você que tá aí do outro lado em casa, acompanhou aí todos esses looks pro ano novo. Lembrando que pode botar amarelo, é bom a gente querer dinheiro, mas quem manda no dinheiro somos nós. Não é o dinheiro que manda na gente, não, viu? E não se lembre, não se esqueça também da paz, da esperança, do branco, do verde, tudo isso, viu? Muito obrigada, Alícia. Muito obrigada, Ranieri. Obrigado, Márcia. Agradeço também ao programa, à equipe. Enfim, eu tô sempre acompanhando. É um programa de dinâmica, de alegria, enfim, é um programa de bastante sucesso. Tá bom. E sobre os looks, eu quero falar que os looks estão disponíveis na minha loja, fica no Parque das Alaranjeiras, na Avenida Uniton Rins, viu, Minas? Podem ir lá. Obrigada. Já o look do Eduardo, da loja Container, primeiro piso, Shopping Ponta Negra. Ok, muito obrigada. Você que tá aí do outro lado, vai ficar vendo esses looks aí. Muito obrigada aos nossos convidados e até amanhã, que amanhã a gente tá aqui de novo. Tchau, pessoal. TV em Tempo. Feliz 2015. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.